Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, é sempre muito bom estar aqui com você em cada um dos programas Cabeça Pra Cima Uma delícia poder contar com a sua companhia e saber que a gente está podendo chegar na sua casa Conversar com você e abençoar a sua vida Nossa missão, nossa missão é abençoar você, é levar o amor de Jesus até você E fazer com que esse amor transformador, ele se reflita no dia a dia da sua vida Gerando qualidade de vida, vida abundante como o próprio Senhor Jesus preparou e desejou pra cada um de nós Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas no Cabeça Pra Cima Mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Que visa exatamente transmitir Jesus a você, a sua família, a todas as pessoas que nos acompanham E muitíssimo obrigada querido Semeador de Boas Novas Você que tem estado conosco, tem nos ajudado, tem nos motivado, tem nos impulsionado a estar aqui Todos os dias, levando as boas novas de Cristo Você com a sua oração, você com a sua contribuição Efetivamente nos estimula e nos faz saber que estaremos no ar até Jesus voltar Graça e paz pra todos vocês em todos os dias da sua vida Que o Senhor, por graça e misericórdia que sempre tem para conosco Ele possa atender os desejos do teu coração Te trazendo alegria, te trazendo luz, te trazendo esse desejo ardente De continuamente semear no reino de Deus pra abençoar vidas No programa de hoje nós vamos conversar com você sobre um tema que ele ainda incomoda Ele ainda é impactante Gente, olha só, você sabia que a cada 36 minutos Isso mesmo, 36 minutos, um pouquinho mais de meia hora Um homem morre aqui no Brasil por conta do câncer de próstata? Pois é, isso é uma realidade E é uma notícia que a gente ainda tem assim que trazer E ela é de fato alarmante Precisamos fazer alguma coisa Essa questão precisa de atenção É por isso que o novembro ele se pinta de azul Pra chamar a atenção da população Pra chamar a sua atenção Homem, buscando conscientizá-lo Contra essa questão Ou a favor da prevenção de doenças Trazer conscientização Trazer pra você o estímulo de se cuidar De prevenir contra o câncer Especialmente o câncer de próstata Hoje, no Cabeça pra Cima Vamos falar de novembro azul Começamos com o nosso informativo Passado o outubro azul Cujo foco é o câncer de mamas Atenções agora se voltam Para o público masculino No novembro azul O período destaca o combate Ao câncer de próstata E a conscientização Da importância de exames regulares E diagnóstico precoce Todos sabemos que o homem De forma geral Não vai ao médico com regularidade Mas é preciso mudar essa cultura Os números são a maior motivação O câncer de próstata É o segundo tipo mais comum no homem Atrás apenas do câncer de pele Não melanoma Segundo o Inca O período de 2016 a 2017 Vai gerar mais de 61 mil casos De câncer de próstata A cada sete homens Pelo menos um Será diagnosticado Com câncer de próstata Durante a vida É isso aí gente O assunto é super importante Não é mesmo tão importante Que o nosso repórter Mário Garritano Ele já se pintou todo de azul Vocês viram que ele até Transformou o outubro em azul Mas o outubro era rosa O novembro é que é azul Vamos conversar sobre o novembro azul Que tem o objetivo de conscientizar Especialmente os homens Mas eu sempre gosto de dizer Homens e mulheres Porque as mulheres elas influenciam E elas podem ser decisivas Nesse processo Para que eles se cuidem mais A gente não pode admitir Que um homem morra A cada 36 minutos No nosso país Por conta de uma doença Não é mesmo? Para falar sobre esse importantíssimo tema Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio O doutor Paulo Salustiano Ele que é urologista Uro-oncologista E também membro da Sociedade Brasileira De Urologia Aqui do Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada Pela sua presença aqui com a gente Prazer é meu, Salas Importantíssimo a gente ainda Falar desse tema, né doutor? É, esse é um tema atual É um tema que vem crescendo Como já foi falado O câncer de próstata é o segundo Mais comum dos tumores Só perde para o câncer de pele Aquele não melanoma Atinge os homens São mais de 60 mil casos Esperados por ano É um tema muito evidente E que também com o envelhecimento Da população, dos homens Aumento da expectativa de vida Isso vem crescendo E chamando cada vez mais atenção Perfeito A gente vai ainda falar mais sobre isso E entender como é que a gente pode mudar O rumo dessa prosa, né? Pode cortar esse círculo vicioso De tantos homens morrendo Por causa dessa doença, certo? Obrigadíssima de verdade Pela sua presença aqui Tá bom? Mas também conosco hoje Temos o prazer Aqui de receber no estúdio A Rafaela Pozobon Rafaela que é uro-oncologista Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Obrigada a você Prazer E aí, né? A gente ficou aqui É uro-oncologista Oncologista O que a gente faz com esse negócio? E por que a preocupação de... Não, porque o que acontece hoje em dia Cada vez mais a medicina Vai se subespecializando, né? Então dentro da urologia Vão ter urologistas Que vão se dedicar mais A tratar o câncer E dentro da oncologia Vão ter oncologistas clínicos Mais interessados nessa parte Dos tumores urológicos, né? Então eu me enquadro nesse grupo de oncologistas Que estudam, que se especializam mais Nessa parte de urologia Bacana, bacana Muitíssimo obrigada pela sua presença Voltando aqui no Cabeça Sempre que a gente convida É um prazer ter você aqui Prazer é meu A gente está falando, né? Dessa campanha Campanha do Novembro Azul Essa história da gente ter meses dedicados, né? Começou, na verdade Com a questão do câncer de mama, né? O outubro rosa E de repente, pela efetividade Vem o novembro azul Uma carona Vocês acreditam Em campanhas desse tipo Mesmo com os homens de cabeça dura? Sem dúvida, né? Eu estava até falando ali nos bastidores Que eu costumava tirar férias em novembro Era o mês que eu tirava pra viajar Ficar com a família E agora, efetivamente, é o mês que a gente mais trabalha Como urologista E isso chama muito a atenção Da saúde do homem A questão do homem Ter dificuldade de ir ao médico As mulheres já têm um hábito Desde a adolescência Quando inicia a atividade sexual Vai o ginecologista E o homem, ele é um pouco reticente Existem alguns fatores associados a isso Uma dose de machismo Um pouco de preconceito Medo A questão da masculinidade envolvida Então, chega novembro Todo mundo começa a falar sobre isso E do ponto de vista prático Eu vejo excelentes resultados nisso Que coisa boa Que coisa boa Essa é uma boa notícia, né? É uma boa notícia Eu acho que toda vez que a gente Tem um enfoque De uma coisa só no mês Agora, vários cânceres Tem vários meses pra câncer Mas não só de câncer Várias doenças têm o seu mês O novembro azua é uma coisa brasileira, né? O outubro rosa é mundial Você vê que a Torre Eiffel se pinta de rosa Vários monumentos no mundo inteiro Mas a campanha de próstata Começou com o movembro Que é um movimento Que todo mundo conhece pelo bigodinho É aquela coisa do bigode Que os homens deixavam O bigode crescer Pra chamar a atenção do câncer de próstata E aqui no Brasil, na carona do outubro rosa Virou o novembro azul E é importante falar sempre da doença Pra gente poder prevenir Mas no caso da próstata Fazer o diagnóstico precoce Precoce, né? Fazer o diagnóstico precoce Eu fiquei pensando Na verdade, assim É o segundo tipo de câncer Que mais mata os homens, né? É o segundo tipo de câncer Mais frequente nos homens Ele não é o que mais mata, não Ainda o que mais mata É o câncer de pulmão É o câncer de pulmão É, o câncer mais comum Sempre é o de pele Não melanoma Não melanoma A gente não vê muitas campanhas Ou se falar tanto, né? Nessa questão tanto do primeiro O câncer de pulmão Ele é bem mais falado Mas acaba que se dá um destaque A ênfase, né? Do novembro azul É o câncer de próstata Por quê? É, o câncer de pele Não melanoma A Rafaela pode até falar Melhor do que eu São cânceres que tem Uma mortalidade mais baixa, né? São aqueles tumores Na pele pequenos São tumores que vão ser Diagnosticados E facilmente tratados Obviamente podem complicar Se você não procurar Precocemente Mas é uma lesão na pele Que você está vendo Ou alguém vai ver pra você Realmente, existem campanhas Várias, né? Protetor solar Todo mundo fala Pegue sol Antes das dez da manhã Depois das três da tarde É uma coisa que eu acho Que já está mais difundida E a próstata Eu acho que é a questão Tanto da frequência De ser o segundo Mas o que é mais importante Eu acho que é a questão Envolvida na próstata Eu acho que Você falar pro homem Que ele tem que fazer o exame E esse exame envolver Um toque retal Na maioria das vezes Isso impacta negativamente O homem já não gosta De ir a médico, né? São feitos estudos Tem um estudo que foi feito Em São Paulo Se não me engano Pelo ICESP Que mostra que o homem Só procura o médico Quando ele está doente Quando ele tem o sintoma Quem faz o homem ir antes Ou é a mulher ou é a filha Então, assim Eu acho que Essa campanha da próstata É mais pensando Na saúde do homem Como um geral Pra ele procurar o médico E ser atendido E a próstata Virou o símbolo Da saúde do homem, né? É, sem dúvida alguma Assim como a gente tem A importância simbólica Em termos de beleza De sexualidade Um monte de coisa Da mulher Em relação ao seio Quando a gente fala do homem O simbolismo é o pênis É o órgão sexual E mexer com isso Com certeza Traz toda uma inquietação E faz sentido A gente poder fazer Esse tipo de provocação Pra mostrar que Ao cuidar da saúde Ao fazer os seus exames preventivos Na verdade Ele tá cuidando disso, né? Ele tá cuidando da sua sexualidade E não atrapalhando E não trazendo nenhum prejuízo Pra essa questão mesmo, né? O câncer de próstata O que é esse tipo de câncer? E quais são os impactos Que ele traz pra homem? Eu fico impressionada com esse dado A cada 36 minutos Um homem morre no Brasil Por conta de câncer de próstata A gente sabe que Câncer é Uma das questões do câncer Câncer mata Mas se ele for Detectado a tempo Tem cura? Tem Diagnóstico inicial 80% a 90% dos pacientes Vão ficar curados Do câncer de próstata Então a grande questão Do novembro azul É isso Porque A gente tem duas situações Uma de prevenção E os principais fatores De risco Pro câncer de próstata Eles são fatores imutáveis Que é a idade Então acima de 65 anos Principalmente os homens E história familiar Então você não pode escolher A família que você nasce Graças a Deus Você vai ficar velho E a outra é a raça Que é a raça negra Que também tem mais chance De desenvolver o câncer de próstata Então os principais fatores De risco do câncer de próstata A gente não consegue mudar Óbvio A gente vai fazer Uma atividade física Vai ter uma alimentação saudável Isso pode diminuir Um pouco o risco Mas a gente tem que fazer O diagnóstico precoce Descobrindo precocemente Aí sim A chance de você viver É muito grande De 80 a 90% De pacientes vão ficar curados O problema é você fazer o diagnóstico E aí quando você faz o diagnóstico O que é o câncer? Todo dia nasce uma célula ruim na gente Nosso sistema imune Vai lá e mata essa célula Por algum mecanismo Que no caso do homem Tem interferência com a idade Com a raça A gente tem uma quebra da regulação E essa célula vai se proliferar Vai invadir E vai poder se espalhar Esse é o problema do câncer Ele espalha A maioria dos pacientes Infelizmente no Brasil Vai fazer diagnóstico De doença avançada Tem uma dor na coluna Vai fazer o exame E tem uma doença metastática Esse paciente Ele não tem mais cura Ele vai ter um tratamento paliativo A gente vai aliviar os sintomas Aumentar a sobrevida Mas ele não vai ficar curado Então é importante É fazer o diagnóstico precoce Realmente E aí de certa forma Fica até fácil A questão de cuidados específicos Por exemplo Fatores de risco Se você já teve alguém na família Que teve o câncer de próstata Já tem aí um baita sinal de alerta A questão da raça Raça É raça negra É mais suscetível Isso Dobre a chance Então tem que ter cuidado E a alimentação Na verdade Grande ênfase aí Para cuidados com alimentação A gente vai já já falar um pouco mais Sobre alimentação Por favor É importante frisar Que hoje A recomendação É que o homem Vá ao urologista A partir dos 50 anos Todos os homens Devem ao urologista A partir dos 45 anos São esses homens Que tem esse fator de risco Na realidade Essa decisão De fazer o screening O rastreio É uma decisão compartilhada Entre médico E paciente Por que isso? Porque o homem Ele tem medo De que o tratamento Para o câncer de próstata Possa levá-lo A impotência A perda de urina Afetar a masculinidade dele Então antigamente Isso foi até uma mudança Um pouco no mundo todo De que a gente era mais incisivo De que não tem que fazer o screening Hoje a proposta Isso é um conceito atual No Brasil e no mundo É que o homem vá Ao urologista Para que ele seja apresentado Os potenciais riscos E benefícios E o que a gente tem observado De fato É que o diagnóstico precoce Tem reduzido a mortalidade E tem causado benefício Para esse homem A longo prazo Perfeito Eu já preciso Dar minha primeira paradinha E ir para o intervalo A gente vai para o intervalo E volta Eu queria saber O que é o screening E efetivamente Os riscos Existem casos Por que os homens Ficam com essa história Na cabeça Existe algum caso Que os exames Tenham provocado Existe alguma Perda Da masculinidade Tenha provocado Impotência Existe alguma Possibilidade Que aí Eles vão ficar com medo De dizer Não, mas esse percentualzinho Vai que sou eu E aí começam a ter medo Para a gente Tentar ajudar E encorajar De qualquer forma Eu acho que 40 anos Já é um pouco tarde O cara já está acostumado A não ir no médico Depois dos 40 Uma fase aí Mas é que nós mulheres Vamos a ginecologista Muito precocemente A gente é doutrinada Desde cedo Pois é A gente tem que treinar Esses homens também Um pouco mais cedo Um pouco mais cedo Mas vamos para o intervalo É, cabeça para cima Hoje é mais azul Do que nunca Porque a gente está falando Aqui do novembro azul Lembrando para você Que novembro azul Visa chamar a atenção Da população Homens e mulheres Chamar a atenção Da população Para a saúde do homem Na verdade a gente fala Do câncer de próstata Porque é um câncer Que tem um alto poder De mortalidade Quer dizer Tem um alto índice De mortalidade Dos homens Em decorrência Desse tipo de câncer Mas o grande objetivo Do novembro azul É chamar a sua atenção Homem Para que você cuide Da sua saúde Cuide da sua saúde Como um todo Que você tenha atenção Para a questão do câncer Especialmente O câncer de próstata Paulo Leonel Estava lembrando Que há uma tendência Como o câncer de pulmão Ele tem uma incidência Muito alta também De se criar também O novembro branco Mas é bom Que a gente deixe O azul O azul não precisa ser Muito escuro Ele pode ficar mais claro Misturado com o branco E a gente pense em Saúde Saúde integral Cuidar de todos os aspectos E a gente falava isso De que as mulheres Vão mais cedo Para o médico As mães levam As meninas E gente A doutora Rafaela Estava lembrando Aqui As mães levam As meninas cedo Para o médico Os pais Ao longo do tempo Graças a Deus Esse negócio Já acabou Pelo menos Em lugares Maiores E tal Mas os pais Acabavam levando Os filhos Para as casas De saliência Como ela colocou Aqui O que pode Até gerar Mais doença Em vez de saúde Então em vez de Casa de saliência Leva para o médico Leva para o médico Para dar uma geral Começar a olhar a saúde Fazer com que o seu menino Ele seja homem de verdade Porque ele vai ter saúde E aí ele vai ser Um marido bacana Um companheiro bacana Né? É muito mais negócio Né mesmo? É... Mas e aí? Essa história O que que é o... Screening Screening É... E... É... Existe alguma incidência De pelos exames Isso ter provocado Que os homens Que algum homem É... Ficasse impotente E tal Para ficar com esse medo todo É... Na realidade O screening Né? É a palavra Inglês De rastreio Né? E na realidade O toque E o exame de sangue Não vai causar Absolutamente nada Para o paciente Em termos de masculinidade Para a saúde dele Agora O que pode vir Depois disso É que de fato Tem alguma implicação Pode vir a ter Uma implicação clínica Então Nos anos 2009 2010 Uma agência americana É... Emitiu uma nota Dizendo que talvez Não valesse a pena Fazer esse rastreio Para o câncer de próstata De acordo com Um grande estudo americano Mostrou que dependendo É... Esse screening Esse rastreio Poderia não afetar A mortalidade Em paralelo Houve também Um estudo europeu É... Que mostrou que não De fato Você reduz a mortalidade Isso gerou uma grande Discussão científica No meio acadêmico É... Mas de fato Esse ano Inclusive É... Esse... Esse... Esse grupo americano Ele emitiu uma nova nota Mudando essa recomendação De não fazer o screening E... 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 E hoje Eles não recomendam o screening Mas recomendam ir ao médico Isso foi muito importante Nesse período de tempo Nesses últimos 5, 7 anos Que fez com que nós urologistas E oncologistas Que a gente sempre levantou Essa bandeira Pudesse se unir E também tentar Identificar Os fatores Que pudessem levar Aquele câncer Ser mais agressivo Ou não Porque de fato É um câncer De crescimento lento De longo prazo E que eventualmente Um homem ou outro Poderia não precisar De tratamento E com isso A gente desenvolveu Métodos de diagnóstico Mais eficazes Como por exemplo A ressonância Que a gente consegue Ver o tumor A localização melhor Se de fato Eu preciso Ou não fazer a biópsia E hoje A gente tem até O advento Da vigilância ativa O que seria A vigilância ativa O homem Ele diante de um diagnóstico A gente consegue fazer Um diagnóstico preciso Olha Esse é um tumor De crescimento lento Que pode Vir a não ter Nenhuma implicação Para o homem Depois de 20 30 anos E a gente consegue Acompanhar esse homem Então Mesmo na presença De um diagnóstico De câncer A possibilidade De não tratamento E acompanhamento Ele existe E isso Emergiu Nesses últimos anos É um conceito Muito atual O fato É que tem Que diagnosticar E você pode Prevenir Não tem nada Ali Fica tranquilo Ou pode Já identificar Que tem Alguma coisa Um câncer Que vai permanecer Eu tenho um amigo Que acho que é o sogro dele Que tem um câncer E câncer de próstata Há anos O problema é que a gente Não sabe qual é o paciente Que vai evoluir assim Eu tenho paciente Com câncer de próstata Metastático Há mais de 10 anos Mas tem paciente Que no período De 1, 2 anos Ele faz o diagnóstico Recidivo e morre Então a gente não sabe Qual doente Geralmente nos pacientes Mais jovens O que a gente sabe? Que os pacientes Mais jovens Que tem alteração Genética Que a gente fala No outubro rosa Do BRCA 1 e 2 Que são relacionados Ao câncer de mama Também está relacionado Ao câncer de próstata Em pacientes mais jovens Então esses tipos de tumores A gente sabe Que são mais agressivos E também Em pacientes mais obesos A gente tem tipos de tumor De próstata mais agressivo O problema é que a gente Não sabe Qual é o paciente Que a gente vai ter que tratar De forma agressiva E o paciente Que a gente vai poder acompanhar Então a gente acaba Tratando todo mundo E como se o tratamento Fosse totalmente inócuo Não teria essa discussão Seria tratado e ponto Só que alguns pacientes Vão ficar impotentes E incontinentes Então assim Mas tem figuras públicas Famosíssimas Que dizem que operaram E que ficaram com incontinência Que usam cueca com reforço E a gente ainda não descobriu O modo preciso O TOC e o PSA São métodos ideais? Não Não são Estão longe de ser perfeitos Mas é o que a gente Tem hoje para fazer Tem o advento da ressonância Que como se fosse A mamografia Ali no câncer de mama A gente consegue dizer Se uma lesão É suspeita ou não E essa lesão Se for suspeita Já vai à biópsia E como qualquer procedimento Tem risco Risco de sangramento Risco de infecção Então assim Tem doentes Que vão ficar doentes Muito tempo E ficam Sem problemas do câncer Mas tem problemas Relacionados ao diagnóstico E ao tratamento Esse é que é o grande problema Do câncer de próstata Hoje em dia Quando Normalmente Você já falou Alguns Eles podem ficar Impotentes Eles podem Ter o O problema Da incontinência urinária Mas Existe um percentual Em relação a isso Que a gente possa Existe Você fazendo o diagnóstico Numa fase precoce A gente já falou Que a chance de cura É de mais de 80% A 90% Normalmente Normalmente Esses pacientes Com diagnóstico precoce Ou seja O tumor O tumor está localizado Somente na próstata O tratamento consiste Eminentemente em cirurgia Ou eventualmente Radioterapia Na maior parte das vezes O paciente é submetido A cirurgia Quando esse tumor está localizado A cirurgia costuma ser mais eficaz Então as chances de impotência E as chances de incontinência Reduzem bastante A gente consegue fazer uma cirurgia Para preservar Os nervos E a vascularização Que chega Para o pênis E para o homem ter a ereção Além disso Outras técnicas Mais modernas Cirúrgicas Vêm ganhando espaço Cada vez mais Inclusive a cirurgia robótica Que a gente tem disponível Já no Brasil E muitos urologistas Já realizam Então E sempre quando a gente Fala com o paciente A gente tem a questão Da potência De fato isso é importante A vida sexual Do homem Do casal A questão da incontinência É fundamental Para uma boa qualidade de vida Você não ter que usar fralda Não ter que ficar perdendo urina Mas antes disso tudo A gente está falando Da vida da pessoa Claro Claro Então Sempre quando eu falo Com meus pacientes Eu falo Olha A nossa ordem de prioridade De tratamento Primeiro É sua vida Você poder ter uma vida Chegar lá nos seus anos 100 anos Para você reclamar Que você está impotente Você tem que estar vivo Até isso Até isso Você pode até ficar impotente A gente está vendo Que é um percentual pequeno Dessa Em casos iniciais A gente consegue uma taxa Menor que 10% Pois é Para pacientes mais idosos É que essa taxa Aumenta um pouquinho A taxa de ficar De ficar Incontinente impotente Aumenta um pouquinho E isso é até bacana Da gente poder falar Porque olha Quanto mais você demora A cuidar Mais chance Você vai ter De poder Estar nesse grupo de risco Quanto mais cedo cuidar Mais chance você tem De estar fora do grupo de risco E é isso aí Para estar Você pode até ficar impotente Mas vai estar vivo Não E para a impotência O Dr. Paulo vai tratar também Trata de tudo depois Hoje Pós-cirurgia Já se faz Reabilitação precoce Da função erétil Através de medicação oral Injetável E em casos mais severos Até o uso de prótese peniana É possível Pelo menos A pessoa está viva Está vivendo bem E tocando a sua vida Porque se você descobrir O câncer metastático Aí Mesmo sem cirurgia Você vai ficar impotente Porque o tratamento Para o câncer da próstata É o bloqueio da testosterona Porque a testosterona Alimenta Essa célula Do câncer de próstata Então você bloqueia a testosterona E sem a testosterona Você perde a potência Perde a libido Entendeu? Então assim Se você procurar muito tarde A chance de você ficar Impotente é 100% Porque eu vou ter que fazer Um tratamento E não tem assim Ah, eu vou fazer quimioterapia Você vai fazer quimioterapia Com o bloqueio da testosterona Eu vou fazer radioterapia Com o bloqueio da testosterona Então a testosterona Vai ficar bloqueada Algumas vezes A gente consegue fazer Intermitente Mas a maioria das vezes Os pacientes Ficam bloqueados Até a morte Isso aí Então tem que Efetivamente cuidar Existe algum sintoma Do câncer de próstata? Vocês já falaram É um câncer lento Silencioso Como a grande maioria Dos cânceres Mas Existe algum tipo De sintoma Um sinal de alerta? Tardio Tardio Quando está com sintoma A maioria dos sintomas Da sinal Geralmente a gente descobre É por dor óssea Por metástase óssea Então Quando está avançado Não dá sintoma no início Assim como muitos cânceres Na fase inicial Ele não dá sintomas Então você tem que fazer Uma busca ativa No sentido da prevenção Qual a recomendação De vocês Em termos Vocês já falaram aqui O homem para fazer Os exames O TOC Essa questão toda A partir dos 50? Foi isso que você falou? Para a prevenção Do câncer de próstata O homem ele deve Ir no urologista Antes Até porque tem Outras implicações Tem as DSTs Gente o homem tem que saber Da vida sexual dele Tanto quanto a mulher Quando a mulher vai iniciar A vida sexual Ela vai no médico Para fazer exame Tomar anticoncepcional E o homem também tem que saber Da saúde dele A gente fala 50 anos Quando a gente enfatiza A questão da próstata Do câncer de próstata As doenças da próstata Inclusive podem ocorrer Em homens mais jovens A prostatite Inflamação da próstata Dor pélvica Isso é uma coisa Que acomete muitos jovens Também E desenvolver esse hábito De se cuidar Isso está mudando Não está? Para os homens Isso está mudando Os homens hoje Estão um pouco mais Preocupados com a saúde Mas eu ainda acho Que é mais estético Do que de saúde Eu ia falar isso Eu acho que eles Estão mais preocupados Com a beleza Com fatores estéticos Mas com a saúde mesmo Essa coisa De ir no médico Mais ou menos Eu vejo no consultório Que muitos homens Eles se deparam Com uma situação Que precisam resolver Então eventualmente Eles chegam com uma uretrite Que começa a ter Descarga purulenta Pelo pênis Ou as verrugas genitais São coisas que são Evidentes para o homem E ele precisa resolver Inflamações no pênis Bala no post-it Orquites Então são situações Que se apresentam Só quando tem sintoma Só para contar doente Agora de fato Tem que ter o sintoma É difícil você ver Por exemplo Um casal que fala O homem vem Ah eu vim fazer exames preventivos Para iniciar uma nova relação Eu tenho visto isso Um pouco mais Mas certamente Não é uma realidade Que a gente vê no Brasil Afora Você não precisa ir No urologista Você pode ir Num clínico Porque o que mais mata Aida no Brasil É doença cardiovascular Então assim Você vai num clínico Faz um acompanhamento Um segmento Não quer ir no urologista Porque está com medo Do toque Vá no outro médico O importante é que você Agora a gente tem Programas de saúde Da família Para o pessoal Que não tem acesso A rede privada Então é tratar Como um todo O paciente O homem Na saúde Como um todo Então em termos De qualidade de vida De alimentação Essas coisas Quando você Por exemplo O que você recomenda Parar de fumar sempre Você não pode fumar Se você parar de fumar Você já diminui A chance de você Ter câncer Você já diminui A chance de você Morrer de infarto De ter um AVC Então assim Tem que ser um Câncer do pulmão De câncer do pulmão Mas o cigarro Para a próstata Ele nem está tão relacionado Mas é que eu Como oncologista Me sinto na obrigação Sempre de mandar As pessoas pararem De fumar Mas na urologia A gente está muito relacionado Ao câncer de bexiga Que ninguém fala Então assim Uma vez que você fumou O câncer de bexiga O fator de risco É para sempre Você nunca volta A ter o fator de risco De uma pessoa Que nunca fumou Câncer de rim Também está muito ligado Ao cigarro Então a primeira coisa É parar de fumar A segunda coisa É atividade física A gente sabe Que tem que ter Alguma atividade Sedentarismo É causa de várias doenças E a cada dia mais Para todas as questões Tem se falado Nessa questão Do sedentarismo Eliminar o sedentarismo Ter algum tipo De atividade física A gente já precisa Para o intervalo de novo Vou dar a minha paradinha E a gente volta Vamos continuar aqui Falando sobre Questões preventivas Que tipo de alimentação Pode fazer diferença E ajudar nessa prevenção Por exemplo Do câncer de próstata Que é um foco Da nossa conversa No dia de hoje Vamos para o intervalo Novembro azul Tempo de chamar Sua atenção Mulher Homem Para a questão Da saúde do homem O mês de ênfase A saúde do homem No sentido De que esse homem Procure mais o médico Para prevenir Se não está prevenindo Daqui a pouco Não tem mais como Apenas cuidar da saúde Você vai começar A ter que ter intervenções Se você tem medo Por exemplo Da impotência Porque não vai fazer O seu preventivo Não vai cuidar Da próstata Fazer os exames Porque você tem medo Do toque Você tem medo Do exame E aí Se você não enfrentar O seu medo Você pode se deparar Com a realidade De que você tem Um câncer de próstata E você pode estar Inclusive daqui a pouco Naquele grupo maior De risco Onde não tem alternativa Você vai ficar impotente Então é melhor prevenir É melhor prevenir É melhor cuidar antes Rafael, o pessoal Está até comentando A sua forma mais incisiva De falar De dizer Tem que cuidar mesmo Porque senão Vai perder o pênis Vai ficar Essa coisa toda Já que o homem Fica tão preocupado com isso Eu queria uma palavra sua Agora Para as mulheres Que podem ser decisivas Nesse processo Do homem cuidar da saúde Marca a consulta Para o seu marido E leva Ou então Para o seu pai Porque isso aí É fato O homem vai Para prevenir O homem só vai Quando a mulher Enche o saco Entendeu? Isso é frequente Frequente Nas consultas As mulheres falam mais Do que o homem É o homem que está doente O homem que vai tratar Mas é a mulher que fala Doutora Não está dando E eles às vezes falam assim Aparece com diarreia Esse caso é muito engraçado Para mim Doutora Eu estou com diarreia Tomou remédio? Não Como você não tomou? Eu te dei receita Mas ela não me deu Mas peraí Mas é você que está com diarreia Então o homem realmente Nesse sentido Me perdoem os homens Não é uma campanha feminista Aqui Mas eu acho que a gente Precisa das mulheres Então assim Quando eu dou palestra Do novembro azul Eu sempre peço Para chamar as funcionárias No outubro rosa Apesar dos homens Ajudarem no diagnóstico Quando estão namorando Podem palpar o nódulo Para a namorada Mas eu sempre peço Para as mulheres irem Porque você falando Para as mulheres É como se você estivesse Falando com os homens Entendeu? Então as mulheres Marcam as consultas Marcam os exames São elas que são mais ativas Mesmo nessa Estão mais doutrinadas É o que eu falo A mulher é doutrinada E o médico Doutor Paulo Eu já tive médicos aqui Que eles dizem assim A mulher vai Marca a consulta Vai com o marido Às vezes vai com a namorada E tal E aí ela começa a dizer Isso que a doutora falou Elas começam a falar Do problema E o que o homem Muitas vezes diz Ela é que está dizendo Ela é que está dizendo Como é que é isso? O homem é mais duro Assim na queda Ele não quer demonstrar fraqueza Inclusive A mulher Acho que ela aceita mais A informação O homem ele tem medo Da informação Ele tem medo Da possibilidade De ele estar doente Eu me recordo Do último paciente Com câncer de próstata Que eu tratei Que ele falou para mim Doutor Eu sou o provedor Da minha família Como que eu vou falar Isso para minha mulher? Como é que eu vou E não só da família dele Como dos irmãos Ele era a pessoa Que cuidava de todo mundo Como é que eu vou mostrar Essa fraqueza? Como é que eu vou dizer isso? E ele se negava E ele é um reflexo Dos homens em geral E esse caso Até me chama a atenção Foi muito interessante Porque ele era um homem Assim Que fumava Era obeso Tinha uma vida Um pouco estressante Um pouco desregrada E ele se deparou Com essa doença Felizmente no caso dele Foi ainda um caso inicial A gente conseguiu Um tratamento eficaz Mas é nessa hora Que nós urologistas A gente tem que chamar O paciente Para a responsabilidade dele também O resultado final Do tratamento Depende do urologista Depende do oncologista Hoje já existe um conceito De equipe multidisciplinar Que envolve toda uma equipe Até inclusive de enfermeiros Psicólogos eventualmente Nutricionistas Nutricionistas E a pessoa de fato Que está cometida pela doença Então para ele A minha proposta foi O seguinte Olha Nós vamos te tratar Mas você tem que encarar isso Com a cabeça erguida E fazer o dever de casa E qual era o dever de casa? Caminhar Começar A atividade física Diminui a redução do tabagismo Reduziu o tabagismo Hábitos alimentares mais saudáveis E ele incorporou aquilo Então aquilo foi Está sendo para ele Uma mudança ali da vida E seria bom Que os homens encarassem Isso dessa forma Como um momento De você encarar a vida E tomar hábitos mais saudáveis Para si Eu considero assim Fundamental Que dentro de todo esse processo De conscientização A gente possa Efetivamente envolver a família Envolver a família Envolver a família No sentido de que Os nossos meninos Eles precisam Ganhar consciência Também desse processo Desde cedo Do processo Da importância De se cuidar Cuidar da saúde Como um todo Não é só Quando já tiver Mais velho Se ele cuida cedo Ele vai ter Uma velhice Melhor Vai estar mais inteiro Vai ter mais condições Mas eu acho que agora As mães Por exemplo A vacina para o HPV Foi liberada agora Para os meninos Até em rede pública Então talvez isso Faça a mãe Porque ela vai chegar lá E vai ficar vacinando Alguém vai ter que indicar Essa vacina Em 13 anos Já não é mais a idade Que vai pediatra regularmente Então talvez isso Leve a mãe A levar A procurar um atendimento Para o filho Existem alguns fatores De risco para câncer De uma forma geral Que as campanhas Têm tido êxito Então a redução Do tabagismo Ela vem acontecendo Gradativamente Então a incidência De câncer de pulmão Vem reduzindo A questão do HPV Que também é uma temática Muito interessante Então onde a vacina Foi introduzida E onde a informação Chegou sobre o HPV A incidência de câncer De colo de útero Reduziu também drasticamente Esse é um câncer Que a gente consegue abolir Porque se tomar vacina E não existir o HPV A gente não vai ter câncer De colo de útero Hoje em dia Com a redução do tabagismo Câncer de orofaringe 70% dos tumores Hoje de orofaringe São relacionados ao HPV E não ao cigarro E a bebida Então assim A gente tem que até levar Para saber Porque você usa camisinha Mas existem métodos Para sexo oral Por exemplo Você está entendendo? Então a gente tem que buscar Informação para cuidar Da nossa saúde E encarar isso De verdade Com naturalidade No sentido de Entender que são Processos necessários A vacina é necessária Para o menino Para a menina E ao médico É um processo necessário Tomar consciência Se responsabilizar Com esse processo Porque o médico Pode ajudar Mas a pessoa tem que fazer O seu pedaço Tomar os remédios Caminhar Cuidar da alimentação Evitar o cigarro Isso vai depender De cada um Não tem jeito Esse provedor obeso tabagista Ele estava com dias contados Alguma coisa ia acontecer com ele Ou ele toma uma atitude Ou não tem jeito Não tem jeito A expectativa de vida As mulheres As mulheres Hoje no Brasil Mas é uma das causas Mas é uma das causas Evidentes aí De morte no homem Então o homem A todo momento Ele está exposto A um maior risco de morte E enfim Quando chega no Quando a gente fala De doença cardiovascular Também os homens Lideram essa mortalidade E também por essa questão Que a gente já falou O homem tem medo Ele não vai ao médico Ele vai com menos frequência Então isso deve ter Alguma associação Com essa mortalidade Do homem ser maior Em relação a mulher E olha só mulheres A gente não fica reclamando Que a gente Eu estou generalizando A gente não fica reclamando Que tem mais mulher do que homem É porque os homens morrem mais Então se a gente ajudá-los A cuidar da saúde Eles vão viver mais E aí a gente consegue equilibrar Esse número Também vai melhorar um pouco Essa história como um todo Em termos de alimentação Quais são os tipos de alimento Que são mais nocivos Mais digamos assim Causadores de câncer Existe? É assim Em relação ao câncer de próstata Especificamente Não tem nada Comprovado cientificamente Mas é aconselhável Que você não coma Carne processada Alimentos processados Linguiça Salsicha Presunto Peito de peru Todo mundo fala Pensa em coisa saudável Eu quero um croissant De peito de peru Não Nada de peito de peru E carne vermelha também Então assim Hoje em dia Isso está muito em foco Na oncologia No último congresso Que a gente teve agora Em junho O maior congresso De oncologia Que é o congresso americano Vários trabalhos De diminuição Da recidiva Da doença Câncer de mama Câncer de intestino E câncer de próstata Também Só com mudança De hábito De alimentação E atividade física Então o que se recomenda É que você coma Verdura Legumes Fibras Diminua o consumo De carne vermelha Zero processado Não fume E faça atividade física 150 minutos por semana É o que é recomendado Para você sair do sedentarismo Não tem um número fechado Mas pela OMS Para você não ser sedentário Ou você faz Uma hora Três vezes na semana Ou você faz Trinta minutos Cinco vezes na semana Isso é muito interessante É difícil a gente Separar uma população E dizer Olha essa você deve Comer tomate Outra não E ver se isso vai Influenciar a longo prazo Mas é interessante Que o câncer de próstata Ele é mais incidente Em regiões mais industrializadas Então nos Estados Unidos Europa Ocidental No Brasil Ele é mais incidente No sul, sudeste E na Ásia No Japão Ele é menos incidente O interessante É que os imigrantes Já tem um estudo Que observou isso Que os imigrantes japoneses Que foram para os Estados Unidos E adotaram a dieta ocidental Depois de duas Três gerações Passaram a ter mais câncer de próstata Então certamente Hábitos Ocidentais Vamos dizer assim Comedas industrializadas Muita carne vermelha Gordura De origem animal Isso certamente Tem alguma implicação E a gente observa isso Na incidência De câncer de próstata No mundo São estudos científicos Coisas que mostram para a gente De forma concreta Ninguém está aqui Falando por falar Hábitos alimentares A questão do fast food Eu acho que tem O tipo de alimentação E até a forma De você comer correndo Essa coisa toda O estresse Que influencia E que efetivamente A gente tem que olhar E que faz diferença Talvez a gente nem esteja dizendo Aqui olha Não pode comer linguiça mais Nunca mais Não pode comer carne vermelha Tem que ser feliz Porque a tristeza também dá doença Exatamente Exatamente Tem que ser com Balançar Balançar esse negócio Eu não proíbo o meu paciente de nada Até porque é um paciente sofrido Já vem com diagnóstico Faz um tratamento Que às vezes já deixa Mais angustiado Então ele pode fazer Mas lembrando Que ele tem que fazer com cautela Porque uma dose de cerveja por dia Já aumenta o risco de alguns tumores Por exemplo Câncer de mama Não pode tomar álcool Se você tomar uma cervejinha por dia Ai Você quer ser chique Ou você quer se proteger do coração Uma taça de vinho por dia Já aumenta a incidência de câncer de mama Então assim Você tem que ser tudo muito balanceado Agora É o que eu falo Você quer comer a linguiça Então vai fazer sua atividade física Você compensa um risco com um benefício Se você só Não vou fazer ginástica Pode ser caminhada Tem estudos até com yoga Sabe Então você não precisa fazer uma maratona Quando a gente pede para você fazer atividade física Também não é ir na casa da vizinha Tem que ser uma atividade programada Com que você tenha um aumento da sua frequência cardíaca A gente não sabe por que ainda Não tem estudo Mas parece que quando você faz uma atividade física Os seus músculos Eles mandam sinais Para as suas células Que mudam o jeito dela atuar Fazendo que realmente o seu corpo fique mais saudável Então não é uma questão assim Ah, vou melhorar o meu coração E eu vou viver mais Não São coisas celulares Mecanismos celulares Que vão fazer você melhorar a sua qualidade de vida E quem faz atividade física Mesmo que seja a questão da caminhada e tal Pode atestar Quando você faz exercícios Aliás, quando você vai, por exemplo, jogar bola Quando você vai correr Quando você vai nadar Alguma coisa assim Parece que isso depois te dá um prazer Uma coisa especial em termos do corpo Você se sente melhor Você tem mais disposição Então é algo que reflete no organismo Você sabe que foi recomendado Hoje a gente recomenda Para a fadiga de paciente oncológico Que faz tratamento Exercício físico Olha só Não tem jeito Não tem saída Tem que se exercitar Vamos para o intervalo Isso aí Vamos caminhando para o fim do nosso programa Queremos terminar como a gente começou A cada 36 minutos no nosso país Um homem morre Por conta do câncer de próstata Por isso que novembro está azulzinho Para chamar sua atenção Para chamar nossa atenção Para a questão da saúde do homem como um todo E a gente conversou aqui Trouxe tanta informação importante Com esse objetivo De balançar corações Dos homens e das mulheres Para que eles se cuidem mais E cuidem da sua saúde Porque a gente está vivendo mais Agora só vale a pena viver mais Se tiver saúde Se não é melhor E é importante a gente passar a mensagem Que o novembro azul Ele vai além do câncer de próstata Ainda que esteja tudo bem Com a saúde da próstata Existem outras doenças também Da próstata A gente pode falar Da hiperplasia benigna da próstata Que acomete muitos homens Então aquele sintoma De ir ao banheiro várias vezes Acordar à noite Várias vezes para ir ao banheiro Ter que ir ao banheiro toda hora Jato fraco Hesitação São sintomas Da hiperplasia benigna da próstata Existe o grande tema Da disfunção erétil Que muitos homens Têm vergonha E ficam tomando remédio Por conta própria Lembrando Chamando a atenção Que a disfunção erétil Pode ser um marcador também De uma doença cardiovascular Então Isso pode vir Cinco anos antes De um infarto agudo do miocárdio Existem outros Inúmeros temas Ejaculação precoce Que é extremamente frequente Na população masculina Nos jovens Que tem tratamento Hipertensão arterial Sistêmica Diabetes Então esse é um momento Que a gente lembra o homem Chama ele a consulta Para ver Fazer o rastreio Do câncer de próstata Mas também falar Sobre outras coisas Obesidade Vacina contra HPV Enfim Tabagismo Uma série de outras questões Que a gente aborda Nesse grande tema De novembro azul Que vai além Do câncer de próstata Exatamente É saúde Saúde Como um todo Saúde como um todo Doutora Rafaela Sua despedida É Conscientização De que a gente precisa A gente está vivendo mais Para viver melhor Não é só viver mais Foi o que você falou A gente tem que viver melhor Então procure o seu médico Tenha sempre uma orientação médica Não tome o remédio Que o vizinho toma Alguns estudos até mostram Que por exemplo A autoingesta de cálcio Pode aumentar A incidência de câncer de próstata E as pessoas ficam tomando cálcio Vitamina D Assim enlouquecidamente Hoje sozinhas Então procure o seu médico E receba orientação Tenha um 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 approach Assim Multidisciplinar Para a gente Ir no nutricionista Ir no médico Neurologista Ou no clínico Procure o seu médico Para você viver melhor E faça atividade física É isso aí É isso aí Atividade física Atividade física Boa alimentação Então sempre aí Envolvendo todas as pessoas E essas pracinhas agora Tem vários Aparelhos Para Prática de atividade gratuita Não tem mais desculpa É isso mesmo Não tem mais desculpa E nada acontece Se a gente não tiver Uma decisão pessoal Uma decisão pessoal De cuidar da saúde De procurar um especialista E depois de seguir Essas orientações É se tornar o ator principal Do seu problema de saúde E nós Auxiliamos no tratamento É isso aí Muitíssimo obrigada Pela possibilidade da conversa Muito legal Muito legal Obrigadíssima Obrigada você também Que participou conosco É isso aí Cabeça para cima É informação É assim que a gente Abençoa você Terminamos o programa Com a Sara Frasson Cantando para a gente hoje Paz Olho para trás E vejo um coração Querendo se curar Nessa situação Pergunto como alguém Tem fé para andar Quem já falou Que tudo é fácil entender Esqueceu que é difícil aprender Decepções que essa vida Vem te dar É mais motivo Pra você continuar Para a frente eu vou Nessa direção Com o Paraty O melhor tá por vir 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 Eu volto Se encaixou Quando aprendi Confiar em ti Confiar em ti Confiar em ti Posso perguntar Mas sem respostas Eu não vou Mude Tente mudar Cabeça para cima O melhor tá por vir O melhor tá por vir O melhor tá por vir Obrigado.